Interdição total. 60 trabalhadores estão empenhados em retirar o asfalto da Rua José Hermano em Campinas. A primeira etapa começou entre as avenidas Castelo Branco e Anhanguera. Serão cerca de 350 metros. O secretário municipal de trânsito explica que primeiro será raspada a camada de asfalto antigo. E na noite seguinte, a equipe se divide entre o recapiamento do trecho e a continuação da obra. Uma noite se faz toda a retirada do material, em uma faixa de 3 a 5 centímetros, mais ou menos, desse asfalto antigo. Na segunda noite já vem o recapiamento nesse trecho que foi retirado na primeira noite, que é algo em torno, a exemplo da José Hermano, que será toda interditada 100%, é uma área de mais ou menos 350 a 400 metros de comprimento, metros lineares. Na segunda noite vem o recapiamento nessa faixa e automaticamente a turma já estará à frente, escariando mais aí os seus 350, 400 metros e aí vai sendo uma sequência natural. Os motoristas que precisarem passar pelo local devem estar atentos ao desvio por cima, que já foi sinalizado. O trânsito segue pela rua paralela a Jaraguá. Nessa primeira etapa, a interdição da rua José Hermano deve durar duas noites. Com o trecho pronto aqui da Castelo Branco até a Ianguera, a previsão é de que seja liberado já na sexta-feira pela manhã. Mas as obras seguem pela mesma rua e também em outros pontos da cidade, para que até o final do ano a capital possa receber asfalto novo. Serão 630 quilômetros de reconstrução. Nós queremos cumprir esse processo até o final do ano. Então o prefeito já determinou e quer realmente uma dedicação muito especial a esse trabalho, não só das empresas empreiteiras que estão e foram contempladas nesse certame, mas também de toda a equipe da prefeitura. A estimativa das equipes é adiantar dois quarteirões por noite. A segunda etapa será da Avenida Ianguera até a Avenida 24 de outubro.